E agora sim vamos lá, bola rolando para 90, bola passa pelo Vargas, aí o Savarino toca mais atrás, Vargas bateu na trave, com 31, ameaçou bater, tocou mais atrás, Allan bateu de canhota, de novo chegou o Atlético Savarino no cruzamento. Cobrança do Arana, vem a bola para a área, na entrada da pequena área, conseguiu afastar a batida e a defesa do Cleiton, foi buscar quase em cima da linha. Atrás da bola o Elinho, dois na marcação, e rapaz, 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 o Júnior Alonso, o zagueirão Júnior Alonso atropelou o câmera, o câmera e a câmera né, é porque os nossos câmeras também estão bem preparados. Com Everton, Elinho, meteu de esquerda para a área, o desvio no canto, gol, do Bragantino, de Ricardo Hiller. Bola na frente, com o Arana no cruzamento para o Vargas, Savarino, gol, do Atlético! Aí o Bragantino tenta oferecer perigo com o Raul, limpou para bater de pé direito, a bola foi desviada na área. Aí a cobrança na pequena área, o desvio para o gol! Gol! Gol de Edmar, do Bragantino! O lateral Edmar, que é alto, 1,80m. Arana na frente com o Keno, limpou para bater de pé direito e a bola subiu. A equação para o Bragantino, na cobrança, Johan com o pé direito e a bola vai pela linha de fundo. Bola saiu à direita do goleiro Clayton, segue no placar. Tentou rolar no meio, Claudinho tira. Guilherme Arana está no chão, dentro da área. Já tomou a decisão e o árbitro analisando, marcando o pênalti para o Atlético. É, Johan, o juiz já autorizou, correu para a bola, Johan bateu, gol do Atlético! Tentou rolar no meio, Claudinho tira.